Fala galerinha do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Meu nome é Rodrigo Costa e eu vou mostrar pra vocês aqui o que tá acontecendo agora, sabe? É uma situação chata, né? Um incêndio aqui que provocaram aqui Os matos tão secos, é de conhecimento de todo mundo Então qualquer faíscazinha pega um fogaréu danado e com vento forte acaba alastrando rápido Impedindo que os bombeiros consigam realizar um trabalho pra deter o fogo Deixe o seu like no vídeo, se inscreve no meu canal, você que não é inscrito Tamo junto, ativa o sininho pra receber notificações com novos vídeos Vou virar a imagem aqui pra vocês e vou mostrar como que tá a situação Eu vou ver se eu consigo dar um zoom ali, pessoal A cidade fica aqui ao meu lado direito Cidade de Alfenas, Minas Gerais E vou ver se eu consigo dar um zoom ali pra vocês verem a dimensão do incêndio Começou ali embaixo aqui, como o vento tá pro meu lado esquerdo Tá alastrando muito rápido Tá alastrando bem rápido E ali tem uma floresta de eucalipto É uma floresta de eucalipto ali E a situação vai acabar complicando muito Tá certo? É uma situação chata, triste isso, né? Tem moradores ali também E não há o que ser feito O bombeiro aqui da cidade não vai conseguir deter esse incêndio Infelizmente Não vai conseguir deter esse incêndio E vai queimar tudo que tem pela frente Dá pra ouvir até os estralos das coisas estourando Pedar de madeira Então é isso pessoal Não gosto de trazer notícia chata aqui pro canal não Mas vou deixar registrado aqui pra vocês Alfenas, sul do estado de Minas Gerais Um incêndio de grandes proporções aqui Nesse momento E a situação ainda vai complicar ainda mais Acabou de chegar na floresta de eucalipto lá Acabou de começar a pegar fogo na floresta que tem ali de eucalipto Então é isso pessoal É triste, é chato Mas eu tô trazendo pra vocês aqui Deixa o seu like no vídeo aí Mesmo que seja um like de tristeza Mas deixa o seu like aí E se inscreve no canal Você que não é inscrito ainda Deus abençoe Que podia chover agora O tempo tá meio nublado Mas não vai vir chuva não É... Vai ser muito difícil O bombeiro não vai conseguir controlar esse incêndio E vai acabar queimando tudo que tem pela frente Que aqui na cidade de Alfenas O bombeiro não tem suporte pra esse tipo de incêndio aí Teria que vir bombeiros de várias cidades Pra poder ajudar Não vai ser Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri